Agora sim, temos o início da partida A bola já deu o primeiro kick Já vem o retorno da equipe do Brazparas Pelas mãos de Arthur Barcelos Que escapa do primeiro nível de engoqueadores E é tacliado Aproximadamente na linha de 33 yards Brazparas na sua formação shotgun Sobre o comando do seu quarterback de camisa número 15 Dan Dan Daniel Pereira no comando do ataque do BS Snap realizado, a bola de chave está com o quarterback Manda o passe muito acima do recebedor Sem chance de recepção Apenas passe incompleto para o Brown E campeão nacional pelo Cuiabá Arsenal Bola em jogo novamente, já com o quarterback Dan Dan, manda o passe no meio da defesa Quase interceptado Pela defesa do Paraná HP Dois passes já no começo da partida Bola já está em jogo de novo para o Brown Spiders que manda o passe dessa vez conectado no meio da defesa do HP Ainda continua com a bola depois do primeiro contato E tacliado pela defesa do HP Aposto do Gandhi Aproximadamente umas 4 jardas O HP não deu muito certo Ele tomou um tackle na verdade do seu jogador, né? Ponte já foi realizado pela equipe do Brown Spiders E aí vem o retorno do Paraná HP Pelas mãos de Jay Bauer Já escapa do primeiro tackle Vai avançando o campo pra dentro Contando com ótimos bloqueios para a equipe do Paraná HP Porém Tivemos uma flag na jogada Então vamos esperar pela decisão do juiz Bloqueio legal pelas costas Time de retorno Número 25 do ponto da penalidade 10 jardas First down E agora em campo Sobre o comando do seu quarterback, Matheus Rosa Já entrega para a corrida Em do handoff do KK Já foi parado lá atrás Em cima do Brown Spiders Em cima do Kiki Que não teve chance, né? Novamente o jogo acionado Para o quarterback, Matheus Rosa Que já aciona o passe Com os seus serrebedores Podendo respirar um pouco melhor nessa descida Já faz uma primeira movimentação Bola com o quarterback Matheus Rosa Que já aciona a corrida com o Kiki De novo E tentou dobrar a esquina Taclado pela defesa do Brown Spiders Aquele microfone da Madonna Aquele microfone da Madonna Like a virgin Então eu estou com ele O chute já foi deferido pela equipe do Paraná HP Sem retorno para o Brown Spiders Mas nós tivemos uma flag no início da jogada Formação ilegal do ataque Mais de 4 jogadores no backfield 5 jardas Repete o quarto adecido Já posicionado ali para o chute Está o Cezão Olha só pressão para cima dele Conseguiu ainda assim chutar a bola Que já está nas mãos do retornador Brando do Brown Spiders Escapa do primeiro teco Tentou se desvencilhar do segundo contato Melhor para a equipe do Paraná HP Que conseguiu taclear o Kiki Não conseguiu ao redor dele Não conseguiu retornar por isso Então Mas é uma boa posição de campo Novamente o comando do ataque do Brown Spiders Para o quarterback Dandan Que já entrega para a corrida com o Brandon Tentando escapar do primeiro contato A gente já recebeu um fogo amigo ali Já falamos nosso árbitro convidado E a Nicole Bueno Novamente formação shotgun para o quarterback Dandan Manda o passe conectado No meio da defesa Boa receita Eu estou em casa Snap realizado E Brown Spiders já acionou O jogo corrido com o Brandon Enfrentou o do teco E buscando a sideline após o contato Tivemos aí uma flagpole Holding Ataque número 52 Do ponto da penalidade 10 jardas Mantém a descida Dos filhos mais bonitos A major né Esposa do Darcy e tal Falou a filha é Isabela Que é a deles né Novamente passe conectado E buh Excelente Segunda descida Para a equipe do Brown Spiders A bola já está com o quarterback Dandan Uma certa pressão para ele No pocket Manda o passe E Interceptado Pela defesa do Paranaga Que vem recuando Já tem o primeiro bloqueio E está criado Após o retorno A Preferência de passe Defesa Número 37 Do ponto anterior 15 jardas Força Para o ataque do Brown Spiders Bola agora posicionada na linha De 30 do seu campo de ataque A bola já está em jogo E tentou conectar o passe Mas o Brown Spiders Usando e abusando dos passes Colocou algumas corridinhas Mas mais passe do que corridas E de novo passe realizado para a equipe do quarterback Dandan Buscando Primeiro pedido de time out O Brown Spiders O Brown Spiders faltando 5 e 51 Para o final do primeiro quarto A Patti Potti Que mandou um super beijo Para o Sunshinezinho O galã De Londrina A bola já está em jogo E novamente Quase interceptado Pela defesa Acho que era outro batata ali Mano Isso deve ser realizado E a bola já está em jogo Chute posicionado pelo Adriano Fora caro Nogo Para fora então É Exato Não, não, não Está realizando Um passe Conectado com o Frederico Taurus Que recebe a bola E continua avançando O campo adentro Rapaz Peço para o Taurus ali Que está de wide receiver Cara, tem muito running back Bom Você tem que colocar em qualquer lugar Primeira descida para a equipe do Paraná A bola já está com o quarterback Matheus Rosas Manda o passe Em profundidade A frente do recebedor Segunda descida Para o ataque do Paraná A bola já está em jogo Em mãos do quarterback Matheus Rosas Manda o passe Dropado no último instante Não conseguiu segurar a bola A bola já está em jogo De novo para o quarterback Matheus Rosas Manda o passe Atrás do recebedor Para a galera Exato Deve realizado Formação de punch Para a equipe do Paraná HP Punch já foi deferido E pelo sezão Pouco curto Mas a bola ainda conseguiu Quicar, quicar, quicar E vai lá para trás E rapaz Pessoal do Francisco Beltrão Brown Spiders acionando O jogo correndo com o Brandon Já escapa do primeiro tackle Avança a linha do force down A frente E Moving chains É force down Para a equipe do Brown Spiders É um prazer É um prazer Inemarrável Estar com vocês dois Aqui Primeiro descida Para o ataque do Brown Bola já está com o quarterback Dandu Que manda o passe Conectado com o Brian Já faz a recepção E Formação de shotgun Novamente para o quarterback Dandu A bola já está em jogo Dessa vez o passe Em profundidade Interceptado Pela defesa do Paranaga P Falta pessoal Tripping Equipe de ataque Quinze jardas Mantém A First down First down Aquela rasteirinha Marota Bola em jogo E Paranaga P Já acionando Corrida de novo Com o kick Já buscou A sai de novo Ganhou o campo E já também Ganhou o campo E Ganhou Endzone Mas Tem aquela água No chope Tivemos uma flag Aqui do Do outro lado Holding Ataque número 42 Do ponto da penalidade Dez jardas Repete Primeira descida Eu cansei Só de ver Eu quase enfartei Aqui Só de De ver ele correndo Bola em jogo E novamente Paranaga P Acionando o jogo Corrido Aí dessa vez Já foram parados Laninhas Scrimmage Pela defesa Do Brown Spiders Tempo rapidinho Segundo pedido De time out Brown Spiders Faltando 34 segundos Para o final Para o final do primeiro Para o final do primeiro quarto E vai ganhando o campo O Brown Spiders No Brown Spiders Corrida Pega novamente Após a jogada O Brown Spiders Será a falta Será falta Preferência de passe Defesa Número 50 Do ponto anterior 15 jardas First down Automático Então a falta Incompleto Incompleto Que é aquilo que a gente Conversou aqui em off Né Valdo Nada porque Sobrou Spiders Não Quem levantou Foi ele Fez o passe Incompleto Quase Quase Terceira descida Para o ataque Do Paranaga P Bola na linha De seis jardas Situação de passe Quase Incompleto Ficou reclamando De contato Mas Tivemos uma flag Lá do outro lado Do campo Próximo da linha De trinta jardas Não houve falta Por interferência De passe Quarto down Posicionado aqui No retorno Camisa 83 Brandon Fuji Uma sapatada Dada pelo Cezão Vai retornando O Fuji Se livra No primeiro contato Carregando a bola Até a linha De trinta e seis Jardas Melhor campeonato Do mundo A terra do Futebol State Corrida Com o Chico Ele vai avançando Quebrando Tackles Acho que está na hora Do nosso presidente Pagar uma rodada Mais uma vez Agora a corrida Com o Brandon Daniel Pereira Então nosso querido Dandan Camisa 15 Foi numa jogadinha Engraçadinha Conseguiu entregar a bola Ele vai avançando Fumble Cara Tinha sido Uma bela corrida Uma bela jogada Do Brawl Spiders Mas sofreu Um fumble Recuperado Mesmo ali Olha o empenho Do Felipe Para determinar De quem foi A recuperação Da jogada Bola ainda Do Brawl Spiders Existindo Quarterback Daniel Pereira Dandan Já posicionado Recebe Snap Entrega a corrida E um abraço Aqui não Queridinha Primeiro pedido Timeout Para o Naga P Faltando 1 minuto E 50 Para o final Do segundo quarto Bola posicionada Veio o chute E Tá lá Na coreografia Do Nougu De arbitragem E 3 jardas Do campo defensivo Com 2 timeouts Lá vem o ataque Do Paranaga P Fez o passe Incompleto Agora o Matheus Rosa Camisa 6 Precisando ainda De 10 jardas Até a linha Do Force Down Corrida pelo meio Avança o pequeno De 2 a 3 jardas Ali Para a equipe Do Paranaga P Do lado Então Nós temos aí Mais de 30 mil Pessoas Mentira Fez o passe Incompleto Com a sorte De ter passado A bola Depois do 2 minute warning E lá Vem mais uma Bicuda do Cezão Fuge Vai avançando Carregando a bola Até a linha De 33 jardas Os caras aqui Na transmissão Pedindo Coloca o QQ De QB Pô E a equipe do Brau Ajoelha Prudente É isso aí Final do primeiro tempo Então se você Vou mandar um abraço Para o amigo O Andrew Climberson Que ele fez uma foto De um drone Depois eu posto Na federação Lá Aí vem a retorna Da equipe Do Brau Spiders Pelas mãos De... Quer dizer Pelos pés Pelos pés Do Brandon A.K.A. Dandan Snap realizado Um pouco complicado Para o Dandan Pegar a bola Mas conseguiu Ainda assim Conectar o passe Com seu recebedor A bola já está em jogo E o Dandan Novamente conectou O passe com o Brian Conseguindo aí Mais umas duas jardinhas De avanço Snap realizado Bola já com o quarterback Dandan Um pouco de pressão Para ele no pocket E manda o passe Interceptado Pela defesa Do HP A gente tinha avisado Desde o começo O Dandan Flertando com a interceptação E agora o queridinho Patrick entrou Já estourando E já chegou Com os dois Pés na porta Ninguém menos Que o camisa 28 Do HP Patrick fazendo Sua aparição Agora no início Do terceiro quarto Porém Tivemos uma flag Na jogada Holding Ataque 64 10 jardas Repete Primeiro descido Para não prejudicar O ataque Porque já vem Prejudicando Novamente Formação shotgun Para o quarterback Matheus Ross Uma descida longa E Interceptado Pela defesa Do Brown Cara O que que eu quero De outro Meu juízo O que que o Candiotto Fez agora Mas temos uma flag Na jogada Após interceptação Falta em bola Falta em bola Morta Número 64 Para na HP 15 jardas First down First down De novo e dando Conectou, passa com o Tuleski Escapa do primeiro teco Enfrenta o contato com o defensor e avança Primeira para gol Brown Spiders na linha de 10 jardas Snap realizado Acionada a corrida com o Chico Passa no primeiro nível da defesa Conquistou ali algumas 5 jardolas da misericórdia Foi bem importante para deixar um pouquinho mais para frente Segunda para gol Corrida com o Breno Fugiu pelo meio da defesa do Paranaga P tentando arrancar algumas jardas da força Enfrentou ali a defesa no peito Mas nós tivemos uma flag durante a jogada Duas, duas flags durante a jogada Olha, passou Personal falta Chop block Ataque Número 66 e 77 Penalidade foi declinada Offside Número 74 da defesa Ambas penalidades declinadas Segunda descida Segunda para gol Bola posicionada na linha de 5 Pufa e Malvando Não ouviu você cortando Bola em jogo E Dandão mesmo é quem corre com a bola Enfrentando a defesa do Paraná HP Rapaz Fala, fala Desculpa Esse pulinho de 10 centímetros do Dandão foi demais Pulinho hardcore, né cara? Formação shotgun para o quarterback Dandão Ele entrega para a corrada com o Chico Enfrenta o Teco e recebe o contato Para dentro da endzone É só fazer uma correção, né? Pousa jogada Falta em bola morta Conduta antidesportiva Sideline Brown Spiders 15 jardas serão aplicadas No kickoff Touchdown Você que está na torcida E gosta de fumar Gosta daquele derby vermelho E tal Torce Vamos ver o início da partida Então agora o kickoff Por parte da equipe do Brown Spiders E oooop Dado então o chute Por parte da equipe do Brown Spiders Os pés da Jeno Fracaro E aí vem o retorno da equipe do Paraná HP Já com o domínio do J Bauer Enfrentando o time de especialistas E carregando a bola Até a linha de 35 jardas Do campo de defesa Durante o retorno A gente teve uma flag lá do outro lado do campo Estava bem encoberto por conta dos jogadores Vamos ver o que o Felipe vai falar agora Conduta antidesportiva 44 time de chute E do ponto final 15 jardas Forcedown Primeira descida para o ataque do Paraná HP Com a bola posicionada na linha de 39 Já no campo de ataque Acionada a corrida com o Kiki Dá de cara com a parede Já escreve o primeiro contato E tá criado pela defesa do Brown A bola já com o quarterback Matheus Rosa se desloca do porte Vai buscando a side line É, sem contato Né, inteligente Step realizado O bola já com o quarterback Matheus Rosa Fez o chuveirinho Conectado com o seu recebedor Dobrou a esquina Conseguiu invadir Olha só Eu fiquei nervoso aqui Passou pelo meio de toda a defesa do Brown Spiders E acho que ele conquistou o first down Bloqueio legal abaixo da cintura Ataque número 12 15 jardas Repete Terceira descida Primeiro pedido de time out Para o Naga HP Faltando 4 e 24 Para o final do terceiro quarto Final de time out Então para a equipe do Paraná HP Vamos para a terceira descida Bola já está em jogo Com o quarterback Matheus Rosa Pressione para cima dele Bum 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 Ele encheu a barrinha de especial Ele encheu Puts, cara Ele encheu liso No 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 Rosas, cara Que Velho Sem chance alguma Para o Rosas, cara Aquele estalo do Thanos Precisa no No time do HP Que está cometendo muitas falas Brás Pardas novamente correndo ali com o Chico Buscando o lado esquerdo do seu ataque Principalmente quando tem torcida em loco Tem que chamar a torcida para o jogo Eu tinha falado agora há pouco Bola em jogo E o Dandan manda o passe conectado com o recebedor Acionado ali E o seu camisa número 14 de novo O HP está inflamada Bola em jogo para o quarterback Dandan E é ele mesmo que fica com a bola Enfrenta a defesa do HP Tentou ele conquistar algumas áreas Por conta própria E eu já mando um beijo para o grupo do Discord Ali Já falo Bom chute do menino Adner Já tem o retorno da equipe do HP Pelo controle Jay Bauer Pata do primeiro bloqueio Passa para o segundo E está criado aproximadamente Já no campo de ataque Holding Time de retorno Número 60 10 yardas First down Quarterback Matheus Rosa Ali na formação do shotgun Contando no backfield Com o Frederic Taurus É ele que foi mesmo acionado Para a corrida pelo meio E já foi parado Pela defesa do Brown Spiders Vale do máximo Avanço do menino Taurus Segunda descida Para o ataque do Paraná HP Tomação shotgun Para o quarterback Matheus Rosa Já entregue para a corrida Com o Fred Taurus De novo correndo Até a linha de scrim Já recebe o contato Da defesa do Brown Spiders É muito forte Bola agora Com o Matheus Rosa Que conecta o passe Com o seu recebedor Do William Muito bem acionado Agora fazendo o catch E movendo as correntes Para a equipe do Paraná HP First down Vamos então Para o último quarto Da partida Bola na mão Do quarterback Matheus Procurando um alvo Fez o passe Passe Incompleto Estava fora de campo Já E subiu O pano amarelo Após a jogada Falta em bola morta Conduta antidesportiva Ataque Número 17 15 jardas Segunda descida Pois é Que é a esposa Do grande Belho Corrida entregue Já com Tauros Ele vai avançando Quebrando o teclos Tem bastante espaço Dobrou a esquina Uma boa corrida Para a equipe Do Paraná HP Ataque já posicionado Esse deve ser um pouco Baixo Corrida Agora Com o Bauer A defesa Não deu chances Agora Para 5 jardas Agora do ataque Do Paraná HP Eita Tá com pressa Eita Giovana Ataque 64 5 jardas Mantém Quarta descida Paraná HP Matheus ali Posicionado Recebe Snap Procurando um alvo Fez o passe No meio Passe Conectado Faz Não É isso Não preciso explicar Mais nada Situação de passe Novamente Passe Incompleto Tava fora De campo Exatamente Isso Cássio Tipo Na hora Que precisou De bater Quarta Descida Longa Conseguiu Converter Corrida Com o Bauer Ele tenta Quebrar Pelo Meio Carregou A bola Uma Jardinha Apenas Então Volta Vamos Para o ataque Do Paraná HP A campo Precisando De 9 Jardas Para chegar Na linha No first down Passe Interceptado Valdir Martins Camisa 23 Conseguindo A interceptação Valdir Martins Spiders Que não Foi muito Longe No próximo No próximo Dá então Bola na mão Do cornerback Procurando Soltou O braço Incompleto Eles falaram Que foi Empate No Amistoso Falei Legal Legal The Naf Game Ataque Primeiro pedido De time out Brown Spiders Faltando 8 E 11 Para o final Do jogo Bola Para a equipe Do Brown Spiders Entregou Ali com o Chico Naquela jogadinha Marota Já vai sendo Perseguido Pela defesa Do Paraná HP Conseguiu Recuperar As jardas Perdidas No down Anterior Vai para O field goal A equipe Do Brown Spiders Um chute De 47 jardas Para o Kiko E o Adriano Fracaro Bola posicionada Veio o chute Vai para o retorno A equipe Do Paraná HP Com o Bruno Isgarione Vai lá Pela esquerda Do ataque Ele vai avançando Contando com bons Bloqueios Vai Carregando A bola Até a linha De 44 jardas Tivemos Duas flags Em campo Aquele Sururu Lá na Sideline Da equipe Do Paraná HP Fala Felipe Levar para a tua vida Segunda descida Para a equipe Do Paraná HP Corrida pelo meio Com o Bauer Não deixou o motor Apagar Após o primeiro contato Foi avançando Vai ficar Numa terceira descida A bola A bola chega na mão dela Não faz nem barulho Amortece de um jeito Terceira descida Para 4 jardas Da equipe Do Paraná HP Fez o passe Incompleto Vai para a tentativa De conversão Em quarta descida A equipe Do Paraná HP Situação de passe Sendo pressionado O cornerback Matheus Lá vem Passe Conectado First down Paraná HP Nessa corrida Aberta Alongando a corrida Embarrigando ela Primeira descida Passe na Endzone Incompleto Teve um bom trabalho Na cobertura Segunda descida Para o ataque Do Paraná HP Procurando um alvo Matheus Vai ele mesmo Correndo com o bloqueio Do Bauer Uma boa corrida Quase Quase Conseguido Fala Felipe Segundo pedido De timeout Brown Spiders Faltando 5 e 18 Para o final do jogo Então vai ser um jogaço Cascavel Olimpias Venceu a equipe Do Indias E vai para o pião Bom Vamos Jogo Na Rala recuperada Pela equipe Do Brown Spider Quem estava Londrina Viu uma cadeira Subindo na Interceptação Do Londrina Agora vai ter Que remar Tudo de novo A equipe Do O HP Vai Brown Spiders Avançando Já arrancando Um First down Gigantesco Jogadores nível seleção Vamos lá São dois jogadores nível seleção Que estão de fora Do HP Primeira descida Para o ataque do Brawl Spiders Do Brawl Spiders Novamente Corrida Agora com o Fuji Um avanço De duas jardas No primeiro down Vai para a sua descida O ataque do Brawl Spiders Precisando de sete jardas Até a linha No first down Entrega Lá a corrida Com o Chico Mas o Teco Executado Conseguiu ganhar Duas jardinhas mais Ficando numa Terceira Quatro minutos Quatro minutos Faltando quatro minutos Para o término da partida Terceira descida Para cinco jardas Da equipe do Brawl Agora o Teco Lá atrás Perdendo Quatro jardas Nesse four loss Cara Entenda um pouco mais Do jogo Antes de você reclamar Da arbitragem Entenda um pouco mais Do jogo Só isso Olha essa Recuperação Ali Tem dois timeouts Para pedir ainda Se não me engano Então Tem ainda Total condições De empatar a partida Agora Um Drop Miserável Segunda descida Para dez jardas Ataque do Paraná HP Snap na mão No quarterback Matheus fez o passe Passe Defletado Eu postei No meu Instagram Que era Boa sorte Para as duas equipes Era um jogo clássico Fez o passe E o Matheus Interceptado Fumble Recuperado Pela equipe Do Brown Spiders Que o Vinícius 2 minutos warning Paraná HP Com dois pedidos De timeout Brown Spiders Ainda com dois pedidos Dois minutos Para o final Agora começa Então tem que pressionar De tudo Agora a equipe do HP Como fez no primeiro down Já estava Down by contact Não valeu Esse Não foi esse Fumble Que a galera tentou Mas então No primeiro down Segundo pedido De timeout Brown Spiders Faltando 1 e 56 Para o final do jogo Muitas reclamação De arbitragem Velho Parem Na boa Parem Segunda descida Para a equipe do Paraná Do Brown Spiders Corrigindo Chegando Carregando a bola Somente Até a linha Scrimge Ganhando uma jardina Então Mais um pedido De timeout Para a equipe do HP Final De timeout Terceira descida Para a equipe Do Brown Spiders A bola fica Com o quarterback Dandan Sendo pressionado Foi para o slide Viu a sua vida Em risco Ali Passou um filme Diante dos seus olhos Cara Tem mais timeout E é um minuto Felipe Quanto tempo Falta depois Snap na mão Do HP Com dois retornadores O punch executado A bola vai quicando Perfeito Para o Brown Spiders Primeira descida Para o ataque Do Paraná HP 90 80 E 4 jardas É o que precisa Progredir em campo Para chegar Até a endzone Fez o passe Condu Ele já sai de campo Travando o cronômetro Garante um primeiro Forçar A equipe do Paraná HP Para o ataque Do Paraná HP Novamente Bola na linha De 18 jardas Passe Conectado Com o Taurus Ele consegue Sair de campo Novamente Travando o cronômetro O Brown Spiders Está fazendo certo Está marcando A linha Do Paraná 40 segundos Relógio roda No snap O relógio O HP Está sendo Bem inteligente Parando Jogados Para laterais E Cara Que nervoso Que final de jogo Eletrizante Lá vem a equipe de ataque Do Paraná HP Novamente Passe executado Contarus Saindo de campo Gravando o cronômetro Cara Que nervoso O velho jogaço Futebol americano O Spike Da equipe do HP Segundo pedido De timeout Brown Spiders Faltando 10 segundos Para o final do jogo Faltando aqueles 10 segundos Carlos Precisa De um milagre Para chegar Até a endzone Snap Veio bem alto Sendo pressionado Com o airback Matheus Mandou o cutback Caiu em campo Não tem Tempo Para mais nada Final De jogo